E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, aqui é a Paula na Viagem Hoje eu estou aqui em Búzio, cidade que eu estou morando atualmente E eu vou mostrar pra vocês, aqui é a Praia do Forno, a Praia da Foca O Mirante da Praia do Forno e a Ponta da Lagoinha, bora? Essa aqui é a Ponta da Lagoinha, a primeira vista você acha que talvez queira entrar aqui, né? Nessa piscina natural linda, mas é só linda mesmo pra olhar Porque é muito escorregadia, tem muitos animais, lesmas, tem ouriço Então é bem perigoso você entrar aqui dentro, tá? E ainda mais se a maré subir muito, você pode cair lá dentro do mar, tá? Porque isso aqui fica cheio de água Então é bonito pra você vir aqui, mas só pra olhar Não entra porque você vai se machucar, vai ser muito escorregadio E você pode se ferir seriamente também com os ouriços E você pode se ferir ser muito escorregado Essa aqui então é a Praia da Foca, eu adoro ficar aqui dentro dessa jacuzzi natural que se forma Mas você tem que vir aqui quando a maré tá baixa Pra que você consiga ver aqui a jacuzzi e conseguir entrar aqui Senão vira um lago mesmo, né? Vira um negócio bem maior Eu gosto muito dessa praia porque ela é muito bonita A areia dela é bem grossa E quando a maré tá baixa você consegue entrar ali dentro, você consegue nadar E a visão das pedras também é muito bonita Aqui é a Praia do Forno, é uma praia que fica muito perto da Praia da Foca, tá? Então se você vai na Praia da Foca ou vai no Mirante, também vale a pena você vir aqui Fica também próxima da Hora Labardô Então se você tá hospedado ali perto, fica mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e meio da Hora Labardô Essa praia aqui não é minha praia favorita de Búzios, tá? Mas é uma praia que eu gosto muito porque tem areia vermelha, ela tem essa característica É uma praia calma, dá pra você nadar sem preocupações, parece uma piscina, tá? Na maioria das vezes ela tá bem calma, né? A maioria das praias daqui de Búzios, elas são calmas, né? Elas são estilo piscina Só de vez em quando que você vai pegar o mar mais revolto, mas é bem difícil disso acontecer Uma característica dessa praia é a natureza que fica em volta, né? A gente não tem quiosques nessa praia, mas tem quiosques na entrada da praia E aí existe sim alguma infraestrutura, tá? Se você quer pedir uma caipirinha, quer pedir uma porção, quer pedir alguma coisa, eles conseguem te ajudar Se você tá procurando hospedagem aqui em Búzios e você quer se hospedar pelo Airbnb Aproveita o meu cupom de desconto que tá aqui na descrição do vídeo Chegamos ao fim do meu vídeo Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e fica ligado pros outros vídeos daqui de Búzios Porque como eu moro aqui, eu vou conseguir fazer vários conteúdos pra vocês, beleza? Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal